Fala pessoal, eu quero dar uma dica rápida para vocês aí, para o pessoal que está começando a trabalhar com móveis sob medida, ou o pessoal que já tem uma certa experiência, eu quero falar um pouquinho hoje sobre transporte de móvel. Dependendo da situação, a gente leva um móvel pré-montado, que nem vocês estão vendo esse balcão-pia aqui. Quando dá para chegar até o local onde vai ser feita a montagem, a instalação, que tem fácil acesso, a gente acaba levando eles pré-montados para facilitar. Então, por exemplo, esse balcão-pia aqui, ele já está pré-montado, já está com as portas e tudo mais. E daí, para evitar que ele vá batendo ou que estrague alguma coisa, a gente usa esse filme, que é o filme-stress. Ele vem em um rolo com 100 metros. E é bem bacana de usar, porque ele se estica e fica bem firme. Vocês podem ver aí. Então, evita de arranhar a peça na hora que vai transportar. E chega na casa do cliente com um acabamento, com uma cara bem melhor. O cliente não se importa como você vai levar o móvel. Se você vai chegar lá num caminhão, vai chegar num carro, vai chegar em cima do rack do carro. Isso ele não se importa. Mas ele se importa em ver como o móvel dele, que ele pediu para você, está chegando. Então, a embalagem que você for levar o móvel, independente se ele está montado ou desmontado, é muito importante. Então, fica a dica aí para vocês usarem esse filme-stress. Eu vou vir para cá para mostrar a oficina aqui. Tem mais algumas peças que estão sendo limpas ainda. Aqui tem uma peça, ali tem outra. Que ainda vai ser limpa. Aqui é um paneleiro. Ainda vai ser limpo aqui para depois, sim, a gente enrolar ele. Ele vem nesses rolos assim. Aqui esse rolo já terminou. Ele vem nesse rolo assim. E aí você embala com mais facilidade. Fica bem bacana o trabalho. E eu vou mostrar para vocês, vou dar um pause aqui. Vou mostrar para vocês ali na rua onde a gente está condicionando, está guardando os móveis. Os outros que já estão embalados. Então, aí pessoal. Aqui a gente está guardando, embalando eles. Esses aqui já estão embalados. Estão sendo guardados nesses pallets, em cima dos pallets para evitar a umidade. Então, você vê aí. Aqui tem várias peças já pré-montadas. Tudo bem guardadinho, bem embaladinho. Para evitar de estragar aqui, enquanto não chega na casa do cliente. Às vezes demora um pouquinho para até marcar a instalação. Então, olha aí. Fica bem guardadinho. Então, é importante isso aí para vocês terem uma apresentação legal do móvel de vocês. Aqui tem alguns tampos. Tampos. Aqui vai ser uma mesa. E ainda vai ser embalado isso aqui. Isso aqui vai ser montado na hora lá. Então, é importante você guardar, embalar bem o móvel para chegar na casa do cliente em total segurança e com uma boa apresentação. Então, é isso aí, pessoal. Fica a dica para vocês aí. Espero que vocês gostem. Valeu, pessoal que está curtindo o canal, que está se inscrevendo. Na medida do possível, a gente está colocando vídeo. Graças a Deus, a gente está com bastante trabalho aqui na oficina. Então, a gente não tem colocado vídeo toda semana. Mas, sempre que possível, vai entrar vídeo novo aí. Falou, galera. Espero que tenha ajudado a galera que está começando. Pessoal que curte o canal aí. Grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.